A Flor de Lys InfoCell oferece para você, cliente, computadores, celulares, roteadores, fones, materiais de papelaria para escritório, secador, aparelho de som, informática em geral e muito mais. A Flor de Lys está localizada na rua Tucídio Moraes, número 57, telefone 3243-2537. Flor de Lys InfoCell, informática em geral e materiais para escritório. Flor de Lys InfoCell. Flor de Lys InfoCell. Flor de Lys InfoCell. Flor de Lys InfoCell. E a galera aqui também gosta de se cantar. Bora! Na parada, dinha, 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 mas é, tá? Comando, 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 é uma reunião com o povo se jogando. É, vai se jogando, é, vai se jogando. E volta pra casa, meu amor, e a nossa vida começou. Não, não, né? Acho melhor pensando em cantar. E volta pra casa, meu amor, e a nossa vida começou. Mas eu sinto, quero a nossa vida livre pra vocês. Não, 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 não. E me vão abrir. Não, 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 eu tenho esse serviço. Você vive com fé. Que pegadinha é. E maravilha. Hoje eu estou na melhor segunda-feira do mundo Com a cara aqui, que também é uma das melhores bandas do mundo E num lugar melhor do mundo que a Bahia, né, Sandi? Que sucesso é esse? Peguei um engarrafamento enorme para vir aqui Realmente já se firmou mesmo a melhor segunda-feira do mundo Com o ponte da Bahia do Carnaval Poxa, a melhor segunda se transformou de fato na melhor segunda-feira do mundo E isso deixa a gente super feliz A gente começou há três anos atrás e começamos pequenininho E a segunda se tornou essa coisa gigante que é hoje A gente tem casa super cheia E ingressos esgotados hoje E isso é uma felicidade muito grande A gente sente que a música, a nossa música, assim Ela tem uma força enorme E realmente mexe com as pessoas E as pessoas devolvem isso em forma de carinho Em forma de fidelidade Do jeito que a gente está vendo hoje aqui Música Eu costumo dizer que Carnaval é a Copa do Mundo Não tem outro A gente foi para qualquer outra festa Mas Carnaval é Carnaval A expectativa e a harmonia Como vai ser esse Carnaval? A expectativa é sempre gigante A adrenalina também é sempre gigante E nesse momento é um misto de vontade É um misto de que chegue logo e de que acabe logo É a alegria de chegar e de que a gente já passe pelo Carnaval E diga assim, nossa, foi tudo bem, deu tudo certo Esse Carnaval, mais uma vez, vai ser muito intenso para a gente Porque nós temos nove apresentações dentro do Carnaval Que são de seis dias Mas estamos felizes Principalmente por estar fazendo o Carnaval Na nossa terra E sendo tão requisitado assim Para estar presente em tantos lugares A gente quer muito assim Que todo mundo se sinta satisfeito Que quem vier curtir a harmonia se sinta satisfeito Eu preciso demais falar com a turma Que está ligada no site Berimbau Notícias Que vocês, inclusive a gente sabe que muita gente de Berimbau Da região Vem para o Meio Seu E tem um fato Que é novidade esse ano Que é o Meio Seu desfilando às 16h30 Domingo, segundo e terço O nosso horário, ele mudou A gente sai agora antes do pôr do sol E eu quero convidar todo mundo De Berimbau, da região Para estar cedinho e com a gente no Bloco Meio Seu Não tem como amar essa banda Que é referência na Bahia Samba de qualidade Música, som, tem letra É impossível eu não amar essa banda em Xande Qual é essa ideia de tatuar Xande nas fotos? Eu não tenho só Xande como o símbolo da banda nas fotos tatuado É muito amor Desde meus 13 anos eu acompanho a banda Esse ano a música do carnaval ainda é incógnita Ninguém sabe ainda Os outros anos todo mundo já está especulado E esse ano e aposto de Xande para a música do carnaval Ih rapaz, você me pegou Porque realmente são muitas Eu não sinto nenhuma ainda destacada Mas se eu fosse escolher uma Aí é uma questão mais de gosto mesmo É muito particular Eu escolheria a pra frente de Ivete Que eu acho ótima E acho que tem tudo a ver Que tem a cara do carnaval Nesses 30 anos de axé Acho que ela representaria muito bem Então dá uma palhinha pra gente Que vai rolar na segunda-feira Dá uma palhinha pra todo mundo Que acompanha o Bermão Notícia Não tem jeito a gente gostar E assume o nosso amor É tão forte o sentimento A força da nossa batida que já espalhou Pagode, 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 pagode Faz a galera cantar Faz a galera dançar Faz a galera subir Faz a galera descer Faz a galera mexer o pagode no DNA do povo Faz a galera cantar Faz a galera dançar Faz a galera subir Faz a galera descer Faz a galera mexer É isso aí Coisa boa Agora vamos constibando um pouquinho No palco Vão tocar no fundo Vão subir Seguindo você que nos voltei, desde o que eu sou sério Pra mim, desde o que eu sou, que vai até pra perto de mim É ser vindo até pra cá Alô, 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 Alô! Segunda! Vamos subir! Legenda por Sônia Ruberti